Música Então queridos, eu quero só dar os amados na paz do Senhor Jesus Amados na paz do Senhor Jesus Estamos dando início nesse momento no nosso grande culto das crianças no lar Nós vamos estar agora orando ao Senhor Para que assim nós possamos dar início ao nosso culto desta noite Amém? Crianças, fecha os seus olhinhos Que agora nós vamos estar orando ao Senhor, tá bom? Fecha os seus olhos Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, neste momento Te agradecer por esta oportunidade que Tu tens dado de estarmos aqui neste momento Dentrando os lares, Senhor Para levar a Tua Palavra aos nossos pequeninos Pai, abençoe as famílias Abençoe todas as crianças que estão, Senhor Acompanhando o culto das crianças no lar Deus, em nome de Jesus Nos ajuda para que possamos fazer a Tua obra, Senhor Do jeito que Tu queres Em o nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus, crianças Hoje nós estamos começando um tema muito especial Nós estamos entrando na semana Quer dizer, já estamos na semana da Páscoa Olha só, domingo nós teremos Será a nossa Páscoa Então nós estaremos trabalhando este agora Esses cultos que precedem o domingo Falando sobre a Páscoa E hoje nós teremos um tema muito especial do nosso dia Do nosso culto Que é A origem da Páscoa Mas eu não posso começar a falar mais alguma coisa Sem apresentar o nosso cantor especial desta noite Que vai estar cantando, louvando ao Senhor Que é o Cauã O Cauã Ele mora aqui próximo de nós E ele congrega juntamente com a sua família Na igreja, Assembleia de Deus Resgate Missão Resgate Lá com o Pastor Márcio E a Pastora Janete E hoje nós convidamos para ele estar aqui com a gente Louvando ao Senhor Daqui a pouquinho Nós estaremos ouvindo o Cauã Adorando a Deus Juntamente com você E a sua família Tá bom? Temos também hoje Um convidado muito especial Que vai estar pregando A palavra Mas eu não vou chamar ele ainda Só vou falar o nome dele Tá bom? É o Joãozinho O Joãozinho vai estar ministrando a palavra de Deus Nessa noite Tá bom? E eu quero agora convidá-los Para nós fazermos a leitura da palavra de Deus Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus Que está no Evangelho de Mateus Capítulo 28 E os versículos 5 e 6 Tá bom? Você já pegou a sua Bíblia? Então vamos ler agora a palavra do Senhor Que diz assim Amém? Mas o anjo É o dia que nós estaremos cultuando a Deus Que nós estaremos cultuando a Deus Sobre o tema da Semana da Páscoa Tá bom? E agora vamos louvar o hino da harpa Pegue a sua harpa aí Nós vamos estar louvando o hino de número 545 O hino de número 545 da nossa harpa cristã Amém? Vamos estar nos preparando Você pode pegar aí a sua harpa Papai, mamãe Pegue a sua harpa Porque nós vamos estar agora louvando ao Senhor Com o hino da harpa Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar Pra me salvar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Sem medo Então Terei Vitória E a glória Irei A glória Ao meu Jesus Que vive Por que o Pai está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor 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 não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Que a minha vida Que assistiu Que assistiram Mandaram as fotos Para nós Os irmãos Todos que participaram Olha só Olha só queridos Vocês estão de parabéns Que o Senhor Possa dar um abraço Poderoso Poderoso A cada um de vocês Que participaram O Cauã Que está aqui conosco Ele participou também No outro culto E por isso Nós queremos Dar esse alô especial Para os irmãos Lá de São Paulo Do interior de São Paulo Os irmãos Que estão Ali em Mato Grosso Rio Grande do Norte Rio de Janeiro Guiana Francesa Tem gente assistindo Que o Senhor Eu possa abençoá-los Poderosamente Mas eu quero fazer Um convite Para vocês Nesse momento Olha só Todos os cultos Segura para mim Cauã Todos os nossos cultos Eles são No dia seguinte Disponibilizados No nosso canal Do Youtube E aí você pode Entrar lá No canal Você pode escrever Na busca Ministério Infantil Tia G e Cia E vai abrir O nosso canal Vai aparecer lá O símbolo do projeto E você vai escolher Qual é O culto Que você vai assistir Quando você Tiver Quando você Clicar no vídeo Provavelmente Vai aparecer Uma telinha Com essa mensagem Aqui Você não fica Preocupado Porque Essa mensagem Está dizendo Que é para você Escrever É a mesma coisa Que isso Tá bom Só que aqui Está em português Para você Se inscrever No nosso canal Aí você Se inscreve No nosso canal Você vai lá Dar o seu like E ativar O sininho Tá bom Porque quando nós Publicarmos Outros vídeos Você vai ser alertado Para que você Possa participar Tá bom Que Deus abençoe vocês E ó Estamos esperando vocês Lá no nosso canal Do Youtube Tá bom Que Deus abençoe Agora queridos Eu quero convidar vocês Para uma coisa Muito especial Tá bom Nós vamos agora Fazer o momento Da nossa Oferta Tá bom Eu quero te convidar Aí no seu lar Juntamente com o seu papai A sua mamãe Pegue a sua ofertinha Tá bom Porque nós vamos ofertar E eu quero te convidar Você fazer O seu ofertório Aí no seu lar Tá bom Nós fizemos esse aqui Bem diferente Bem agradável Para que você possa Trazer a sua oferta Tá bom O Cauã já vai colocar A oferta dele aqui Né Tá aqui a minha oferta O Joãozinho Que tá pra cá Também vai logo Dar a oferta dele Olha só Você vai pegar A sua ofertinha Que você colheu Aí na sua casa hoje Você vai dar Para o papai Para a mamãe Porque Lá na igreja Dos domingos Pela parte da manhã Tem alguém Que tá disponível Lá Lhe esperando Pra você levar A sua oferta Levar o seu dízimo Tá Sempre você pode ir lá Nesse horário De manhã Das oito horas Até as onze Que vai ter alguém Lhe esperando Pra receber a sua oferta Olha Não deixe de ofertar Não podemos Dirigir um culto Ou participar do culto Sem a oferta Porque a oferta Faz parte da adoração também Amém crianças Então agora Sem mais delongas Nós vamos ouvir O nosso cantor da noite Né Ele veio de muito longe Muito longe Dois parteirões daqui Pra estar louvando ao Senhor Nesta noite Com os irmãos Agora O Cauã Louvando ao Senhor Dois parteirões daqui Ninguém Morte Só ferida Para quem não tem Remédio Para curar E fordência Para atireter Não 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 se lamente Para quem é Verdador Morte Que está fraqueza Do cima Em mim No céu Morte Só Para Deus Não Chora e para Quem não sabe Descifrar A lágrima Que sofre Primeiro Em seu olhar Existe o lugar Da Pau E para Isso É você E Deus É no Lontar Quando eu Contei O meu sonho Para alguém Me disseram São grandes E maior Para o céu Quando eu Falei Onde Queria Chega Me disseram Para ir por aqui Não vale Mas com Deus Foi bem Diferente Ele me disse Vai frente Eu contigo estou Quando eu Sentimento Que segui E se prossiga Eu te fiz Vai ser o vencedor Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Deus Vou ter no coração As palavras De Deus Descobrindo Os prontos Ele para mim Somos melhores Que os meus Eu vou chorar Para Deus Eu vou Botar tudo Para Deus Vou fechar A porta Do meu quarto E ficar Na força Com Deus Só Ele E eu Eu vou Mostrar Para Deus Todos O sonho Meu Tudo Seu Ao Entrega A partir A partir de hoje Eu E mais Ninguém Glória a Deus Indica o nome do Senhor Eu vou Eu vou chorar A partir de hoje Glória a Deus Glória a Deus Aqui na sua igreja Aonde Ele está Aonde Ele está Aonde Ele está Podendo chegar E levar A palavra de Deus Através do louvor Criança que você está me ouvindo aí Você pode fazer a mesma coisa Você pode estar louvando Você pode estar pregando E eu quero te pedir Papai, mamãe Você que está Aí perto da sua criança Ajude Incentive Para que ele possa Ser um instrumento de Deus Na obra do Senhor Jesus Então o Cauã Hoje foi um instrumento de Deus Para trazer este louvor Os irmãos têm visto Que foi a primeira participação De uma criança No nosso Culto das crianças no lar E foi Diga-se de passagem Cauã Foi dez Foi dez Foi dez Eu quero agradecer Cauã A sua presença aqui Que Deus te abençoe E que você continue Sendo esse instrumento de Deus Tá bom? Pode ir Obrigado Nós já estamos, querido Chegando no momento Da palavra de Deus É o momento que Nós vamos estar Ouvindo a voz de Deus Através da palavra E nós queremos Já que você vai se preparando Para esse momento Para que nós possamos ouvir Esta poderosa palavra de Deus Não é porque o Joãozinho Que vai estar ministrando Que você vai estar Não dando crédito Leve muito a sério Porque o que ele vai estar falando aqui É a palavra de Deus Mas antes de nós Entrarmos na palavra Propriamente dito Nós vamos Ouvir Um louvor Agora Vamos adorar a Deus Vamos fazer uma coreografia Ó Tio Grandão Vai estar fazendo Coreografia com você Sinceramente Eu gostaria de estar em pé Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá O Céu vai nascer O Céu vai nascer O Céu vai nascer O Céu vai nascer Ele vem pra me buscar, vai levar a quem dele crer Lá, 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 Jesus voltará, o céu vai crescer Ele vem pra me buscar, vai levar a quem dele crer Em ruas de Holanda, ei, na cidade que habita o meu rei O soro não existirá, não sou onde eu vou morar Em volta do mundo verá, me gravirão pra cantar Santo, digno, é o goleiro de Deus Onda, onda, glória, glória a aquele que venceu Santo, digno, é o goleiro de Deus Senhor, glória, glória, glória a aquele que venceu Lá, 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 Jesus voltará, o céu vai crescer Ele vem pra me buscar, vai levar a quem dele crer Lá, 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 Jesus voltará O céu vai crescer Ele vem pra me buscar, vai levar a quem dele crer Lá, 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 Jesus voltará O céu vai crescer Ele vem pra me buscar, vai levar a quem dele crer Glória a Deus, aleluia Agora, crianças, eu quero fazer um convite para você Nós vamos estar agora no momento da Palavra de Deus Nós vamos estar agora ouvindo o nosso pregador da noite Eu vou chamar ele agora, que vai estar vindo aqui Para começar a ministrar a Palavra Mas olha, pega a sua Bíblia, tá bom? Para que nós possamos ler a Palavra de Deus E assim ele possa pregar a Palavra Vamos lá, me ajudem a chamar ele Me ajudem a chamar ele O nome dele é Joãozinho Não conta para ninguém, tá bom? Mas vamos chamar ele agora Eu quero chamar, para ministrar a Palavra de Deus O Joãozinho Joãozinho, cadê você? Cadê você, Joãozinho? Alô, João? Ô, Joãozinho, onde você está? Cadê? Cadê? Ah, tá aí, né? Tá escondido, né? Então agora, crianças, nós vamos ouvir a Palavra de Deus Com o Joãozinho Fica com ele, nós vamos estar adorando ao Senhor Jesus A paz do Senhor A todas as crianças que estão nos assistindo Quero também aqui Falar para o tio Grandão Que é um prazer muito grande poder estar aqui Para ministrar a Palavra do Senhor Nosso Deus Vamos falar nesta oportunidade Sobre a origem da paz Abra a sua Bíblia Você que está com a sua Bíblia Na sua casa Abre êxodo, capítulo de número 12 Versículo de número 1 E o versículo de número 14 Você já encontrou o versículo? Ainda não, Joãozinho Ainda não encontrei Pode repetir? Êxodo, capítulo de número 12 E o versículo de número 1 e 14 Ah, então lá no livro de Êxodo, capítulo 12 É isso mesmo Versículo 1 e em diante, né? É isso mesmo Tá, já achei, Joãozinho O versículo 1 diz assim No capítulo 12 De Êxodo E falou o Senhor a Moisés E Arão na terra do Egito Dizendo Versículo 14 E este dia Vos será Por memória E Celebra-lo-ei Por festa Ao Senhor Nas vossas Gerações E celebrareis Por estatuto Perpétuo Então aqui Queridas crianças Nós vamos falar Sobre A origem Da Páscoa Onde tudo começou Em Êxodo Capítulo de número 12 E o versículo O capítulo todo De Dorre Capítulo 12 Todo E também Parte do versículo Ou do capítulo 13 De Êxodo Lá nós vamos encontrar A origem Da Páscoa Onde tudo Começou Muito bem A origem da Páscoa Ela é uma festa Judaica E também Uma festa Cristã Amém Crianças? Amém Quem instituiu A Páscoa Segundo o êxodo Capítulo de número 12 E também O capítulo de número 13 Até o versículo 16 Nós vamos descobrir Nós vamos descobrir Que quem instituiu a Páscoa Foi o próprio Deus Diga comigo O próprio Deus O próprio Deus Foi ele quem instituiu a Páscoa Amém crianças? Amém Então Joãozinho Quem instituiu a Páscoa Foi o próprio Deus É isso? É isso mesmo Criançada Quem instituiu a Páscoa Foi o próprio Deus Ah Mas João Então isso que a gente vê hoje É Páscoa Joãozinho Que a gente vê o pessoal Falando na televisão Com um monte de coisa Isso é Páscoa De verdade? Tio Grandão Tem uma coisa até um pouco engraçada Que muitos Eles festejam a Páscoa Colocando um animal Chamado coelho Enquanto na Bíblia fala Que o animal Que foi celebrado Colocado para a celebração Da Páscoa Não foi um coelho É um cordeiro Sem defeito Sem mácula Mácula Perfeito Aquele animalzinho Bonitinho Que é cheio de De lã Branquinho E eu não sei por que As pessoas hoje Comemoram a Páscoa Colocando o símbolo Do animal Como um coelho E como se não bastasse Tio Grandão Eles ainda colocam também O coelho Colocando ovos Ovos da Páscoa Como se coelho Colocasse ovo Mas na verdade Tio João Coelho Ele não coloca Ele não põe ovo Coelho Ele é mamífero Então Gente Vamos prestar atenção No que a Bíblia No que a Bíblia nos ensina Acerca Dos elementos Da Páscoa O animal Que representa Não é um coelho Não é ovo Mas um cordeiro Sabe por que Tio João? Por que Joãozinho? Porque Todas Todas as coisas Que aconteceram No passado No Antigo Testamento Ela tinha um simbolismo Um significado Eram sombras Das coisas Futuras Tio João Sim Então quer dizer que Cada Cada coisa Que acontecia Cada situação Que acontecia Tinha um significado Joãozinho Era isso? Com certeza Nós vamos agora No decorrer da mensagem Nós vamos falar Sobre A representação Do simbolismo Dos elementos Que foram Utilizados Na Páscoa No tempo Do Antigo Testamento Baseado no texto Que lemos De Êxodo Capítulo de número 12 E o capítulo De número 13 Até o versículo 17 Nós vamos ver Que havia Alguns elementos Que eram colocados É no dia da Páscoa E como O estatuto Perfeto Para a nação De Israel Amém Tio João? Amém Joãozinho Crianças Vocês estão entendendo? O animal Que representa A Páscoa Não é Um coelho Mas Um cordeio E eu vou explicar Daqui a pouco Para vocês O que Que o cordeio Ele representa Hoje Para nós Me assente João É isso mesmo Joãozinho Tio Grandão Desculpe É que eu estou Um pouco emocionado É o Tio Grandão Eu estava muito ansioso Para me conhecer Tio Grandão Eu também Tio Grandão Estava ansioso Para te conhecer Mas olha Interessante Nós observamos Joãozinho Que O símbolo real Da Páscoa Não é O coelho Mas sim O cordeiro Não é isso Joãozinho? É isso mesmo Tio Grandão Muito bem Vamos agora Continuar Na mensagem Da palavra De Deus Já aprendemos Que quem instituiu A Páscoa Foi o próprio Deus Amém? Amém Esse é o capítulo De número 12 E o versículo De número 13 Capítulo também De número 13 Até o versículo 16 Isso mesmo Agora Tio Grandão O que a Páscoa Representa Para os judeus Criança Você vai aprender agora O que a Páscoa Representa Para os judeus Eu sei Joãozinho O senhor sabe Eu sei Eu sei sim A Páscoa Para eles Representa Ovo da Páscoa Não Tio Grandão Não Não é não Não E agora Então o que é Tio Grandão Esse negócio De ovo Foi invenção Dos homens Mas a palavra De Deus Não diz que é Um ovo Não O que representa A Páscoa O animal Que representa É o cordeiro Sim Então explica Para nós Joãozinho O que representa Para os judeus A Páscoa Vamos agora Falar O que a Páscoa Representa Para os Judeus Ou Israelitas Representa Livramento E libertação Da escravidão Do Egito Era quando A nação De Israel Estava sendo Oprimida Pelos egípcios E aí Deus Deu um grande Livramento Tio Grandão Através De um homem Chamado Moisés Deus tirou O seu povo Do Egito Da escravidão Quatrocentos anos Tio Grandão Quatrocentos anos É muito tempo É muito tempo Criançada É muito tempo Quatrocentos anos E doendo Oprimido Ter um novo egípcio Mas aí Deus Resolveu Libertar O seu povo E aí foi quando Tudo começou A história E também Essa grande festa Chamada A festa Da Pásco Ah Agora estou entendendo Joãozinho Agora estou entendendo Que a origem Da Páscoa Aconteceu lá No Egito Quando o povo De Deus Estava aprisionado Pelos egípcios É isso mesmo? É isso mesmo Tio Grandão Inclusive O livramento Por que livramento Tio Grandão? O senhor sabe Por que livramento? Deixa eu pensar Um pouquinho Vocês sabem Criançada? Ah Joãozinho Está difícil Diz para nós O que é que é Livramento Porque o anjo Da morte Ele ia passar O anjo Destruidor Ele ia passar Para matar Todos os primogênitos Da nação egípcia E aí O senhor Mandou Que Moisés Imolassem Imolassem Matassem Um cordeiro Para cada Família Tio Grandão Ah Então foi por isso Que o símbolo O símbolo Da Páscoa Da verdadeira Páscoa É o cordeiro Não é isso? Exatamente Tio Grandão Inclusive Deus ordenou O anjo O anjo O anjo Viu Em cada Os primogênitos Morreram Mas o dos judeus Não aconteceu nada? Não Tio Grandão Porque Deus Deu livramento Através da marca Do sangue Do cordeiro Ah sim Entendi Então quando As famílias Pegavam o sangue Daquele cordeiro E passavam Um beral Da porta No cartilho Na beira da porta E aí O anjo Não passou Para aquela casa? Não Tio Grandão Ah Tá bom Porque o sangue Ele era um sinal Era um sinal Que aonde Tivesse a marca Do sangue Tio Grandão Significava Que aquela família Era a família Do povo de Deus E aonde Aonde estava O povo de Deus Com a marca Do sangue Do cordeiro A morte Não tinha poder Tio Grandão Agora eu entendi Joãozinho Você tá entendendo Criançada? Olha só Então o que aconteceu É o seguinte Que lá Foi colocado O sangue Né? O sangue Foi colocado Na porta Aí o pai De família Depois que Molava o cordeiro Passava Na beirada Da porta Aquele sangue E aí Quando o anjo Passou E aí o anjo Olhou o sangue Disse Não Aqui não pode Eu tenho que Passar por cima E aí eles passavam Para a próxima Casa Foi isso Joãozinho? É isso mesmo Tio Grandão Ah Agora ele foi Entendendo Deus deu um grande Livramento Através Daquela festa Da Páscoa Porque eles matavam Cada família Matava um cordeiro Para que eles pudessem Se alimentar Com a sua família Sabe o que também Representa Tio Grandão É a Páscoa? O que Joãozinho? Representa Comunhão Comunhão? É Poxa que legal Eu não sabia disso Joãozinho É isso mesmo Representa Comunhão Com os irmãos Com a família Mas Joãozinho O que é comunhão É a união É É quando As pessoas Se unem com as outras Não ficam brigando Não ficam discutindo Não ficam falando O mal do outro Não ficam tentando É Prejudicar O próximo Ah Sim Agora eu entendi O que é comunhão Então a Páscoa Também representa A comunhão Do povo de Deus Não é isso? É isso mesmo Tio Grandão Tem mais algum símbolo Joãozinho? É Nós temos também O outro símbolo Que é o pão O pão Quem gosta de pão Eu gosto O pão ásimo Esse pão ásimo Ele não tinha Não podia conter nele Tio Grandão Sim Joãozinho Não podia conter Fermento Ah Não tinha fermento não? Não E nem nas casas Podia ter fermento Eles retiravam Todos os fermentos Das casas Ah Sim Então era um pão Que não podia ficar Tufadão Não Não podia não Sabe por que Tio João? Por que? O fermento Na bíblia Ele tem um significado Pejorativo Ou seja Digamos assim Negativo Representava Um pecado Ah Então o fermento Representava o pecado É E por isso não poderia ter O fermento no pão Exatamente E nem na casa Não é isso? Exatamente Tio Grandão Ah Por isso que hoje também Não pode ter pecado Na nossa casa Que representa o fermento O fermento representa Tudo aquilo Que contamina O homem Ah Se agora Eu estou entendendo Joãozinho Eu estou entendendo E eu acredito Que as crianças Também estão entendendo As crianças Estão gostando Do Joãozinho Diga amém Amém Graças a Deus Mas eu quero que você Goste mais também Sabe de que é? De que Joãozinho? A palavra de Deus Tio Grandão Olha Muito importante Eu apenas Tio Grandão Eu apenas sou Instrumento de Deus Porque quem faz a obra É o Espírito Santo de Deus Através da palavra Tio Grandão Ah sim É verdade Joãozinho Tio Grandão Eu gostei muito do senhor Tio Grandão Eu também gostei muito De ti Olha Eu acho que a gente faz Uma dupla muito boa Tio Grandão Eu também acho Olha Acho que a gente vai ter que Programar algumas vezes Para você vir aqui com a gente O que é que você acha? É uma boa Muito boa E vocês estão gostando Criançada? O Joãozinho Ele está aqui falando De uma coisa muito legal E muito importante Que é Sobre a verdadeira Páscoa Né? E ele já falou Algumas coisas relacionadas Com isso Já falou quais são os símbolos Como surgiu Então quando você vê Lá na Você vê na televisão Sobre a Páscoa Que estão falando por aí Você vai saber Que a verdadeira Páscoa Não é desse jeito Né isso Joãozinho? É isso mesmo Tio Grandão Muito bem Nós já falamos Sobre os elementos Da Páscoa Que é o cordeiro O pão asmo É isso? Isso O sangue Ele servia para marcar As casas dos israelitas Representando Livramento Olha que legal O pão Tio Grandão Sim Representa a comunhão Ah o pão é comunhão É Porque a Bíblia De Tio Grandão Sim A Bíblia fala o seguinte Que quando há contenda Entre o marido E a mulher E a mulher E o marido E quando há também contenda Na família Tio Grandão Sabe o que é que acontece Tio Grandão? O que Joãozinho? As orações são impedidas Tio Grandão Nossa É por isso que tem muita gente Que ora, ora, ora Só falta arrancar A bolacha do joelho Tio Grandão Que não recebe aviso Não recebe a resposta Sabe por quê? Porque não há comunhão Ah Não há união Não há compreensão E aí sabe o que acontece? O apóstolo Pedro Foi quem falou Na sua primeira carta Ele disse que as orações São impedidas E sabe o que Jesus falou também Tio Grandão? Sim, o que foi Josi? Lá em Mateus ele disse Que uma casa dividida Não subsiste Não prospera Por isso que a Páscoa Tio Grandão Ela representava união Comunhão Comunhão Na casa com a família Entre o marido e a mulher Entre os irmãos e os pais Tudo isso representava a Páscoa Ou representa até hoje Tio Grandão O senhor sabia que os judeus ortodoxos Eles ainda também praticam até hoje a Pásco? É verdade, Josi Não sabia não É, porque esse mandamento Tio Grandão Essa é uma ordenança para o povo de Israel E é uma ordenança Tio Grandão Perpétua Sabe o que significa perpétua? Perpétua? Perpétua O que é, Josi mesmo? É para sempre Ah sim, para sempre Agora entendi, Josi É, é para sempre Então ele tem que guardar Todos os judeus Eles tem que guardar para sempre Sabe por que, Tio Grandão? Por que, Josi? Explica para nós Por que? Os pais Eles tem que falar para os filhos Toda vez que um judeu Ele comemora a Páscoa Sabe o que é que acontece? Sabe o que é que ele tem que fazer, Tio Grandão? O que, Josi? Os pais tem que falar para os filhos O que é que a Páscoa representa? Ah, então os pais tem que ensinar os filhos O verdadeiro sentido da Páscoa É verdade Olha, já faz mais de milênios de anos atrás, Tio Grandão Que isso aconteceu O livramento É a libertação do Egito Mas você acredita que até hoje Os pais, eles também falam Para os seus filhos O que é que representa a Páscoa? Olha, muito interessante Sabia, Josi Que também aqui nos nossos dias No meio do povo que nós vivemos hoje As pessoas estavam dizendo que O chocolate, ele é um símbolo da Páscoa Tio Grandão não está na... Onde é que está escrito isso aí, Tio Grandão? Eu não sei não, Josi Mas é isso que está se falando por aí Meu, Jesus Agora me deu medo Porque não está escrito na Palavra de Deus Tio Grandão sabe de uma coisa Diz, Josi O que não está na Bíblia A gente não tem que acreditar não, sabia? Ah, então olha só, crianças Aquilo que não está na Bíblia Nós não temos que levar em consideração Quanto verdade Então, chocolate não é símbolo da Páscoa O que é o símbolo da Páscoa? É o cordeiro É o pão É o sangue de Jesus Cristo Que hoje também é representado pelo vinho Não é isso, Josi? É verdade O sangue de Jesus É isso mesmo Então Nós vamos falar agora, Tio Grandão Sim, Josi Trazendo para os nossos dias de hoje Sim O que é a Páscoa para o cristão? Para nós cristãos, Tio Grandão Ah, para mim também, Josi Sim Diga Tio Grandão é o seguinte A Páscoa para os judeus Representava literalmente A libertação do povo de Israel Da escravidão do Egito Sim Está certo? Está certo E também representava a comunhão com as famílias Está certo? Está certo Agora, Tio Grandão O que representa a Páscoa? O que é a Páscoa para nós cristãos hoje? A Páscoa hoje representa a Santa Ceia do Senhor Ah, sim Então quer dizer que a nossa Páscoa de hoje É a Santa Ceia, não é isso? É a Santa Ceia, Tio Grandão Estou entendendo Tio Grandão Quando o pastor Ele coloca o vinho lá E coloca também o pão, Tio Grandão O senhor sabe o que significa o pão? E também significa o vinho? Ah, o pão Representa O corpo de Jesus É isso mesmo, Tio Grandão Ah, sim E representa o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo, Tio Grandão Ah, estou entendendo Tio Grandão Assim como aquele cordeiro lá da época de Israel Do Velho Testamento Representava libertação e livramento Assim também o sangue O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Através do sacrifício de Jesus Representa também livramento e libertação, Tio Grandão Ah, sim Então em nossos dias É isso que representa também, não é isso? Tio Grandão Sim, Joãozinho Agora eu me lembrei que Paulo falou na sua carta Na sua primeira carta aos Coríntios O que foi que ele disse? No capítulo 11, Tio Grandão Paulo, ele fala sobre a Santa Ceia do Senhor Dizendo o seguinte Todas as vezes que comer, dizer-te pão E beber, dizer-te cálice Sim Anunciar a morte do Senhor Olha só Até que ele venha Ah, Tio Grandão Sim, Joãozinho Você prestou atenção que tem muita coisa em comum com a Páscoa dos judeus? É verdade Porque assim como os pais tem que falar a história do que aconteceu O que representa a Páscoa para os judeus Assim também nós cristãos Toda vez que um crente participa da ceia Ele precisa lembrar da morte do Senhor Jesus Cristo Sabe por que, Tio Grandão? Por que, Joãozinho? Porque nós não podemos esquecer da morte de Jesus Ah, sim Porque foi lá, Tio Grandão Sim Que nós recebemos a nossa libertação também Então é aí que significa a nossa libertação para os judeus Na primeira Páscoa, né? E agora, para nós hoje Representa o nosso livramento A nossa salvação também, não é isso? É isso mesmo, Tio Grandão Agora também tem uma coisa importante, Tio Grandão Glória a Deus É que assim como a Páscoa Sabe por que o povo de Israel Foi liberto da escravidão do Egito? Por que, Joãozinho? Não foi por mérito deles, não, Tio Grandão Não? Não, porque eles eram meio desobdientes, o povo lá Sabe por que foi? Por que foi, Joãozinho? A misericórdia de Deus Ah, misericórdia Glória a Deus O amor de Deus, Tio Grandão Sim, eu estou entendendo Tio Grandão? Sim A mesma forma aconteceu conosco Você sabia? Sim Você sabia que nós fomos libertos? Não foi por mérito próprio? Ah, nós estamos falando da graça, não é isso? Da graça Nós fomos libertos, Tio Grandão Sim, Joãozinho Através do sacrifício de Jesus Não pelos nossos méritos próprios, Tio Grandão Mas nós fomos Pela misericórdia do Senhor Glória a Deus, Joãozinho Paulo diz lá em Efésios 2, 8 e 9, Tio Grandão Porque pela graça sois salvo Mediante a fé em Cristo Jesus Isso não vem de vós Mas é dor de Deus Não vem por obras Para que ninguém se glorie, Tio Grandão Ah, agora eu entendi, então Tio Grandão Salvação não é mérito do homem, Tio Grandão Sim, salvação não é mérito Ninguém consegue a salvação por si mesmo Mas sim porque é um dom gratuito de Deus Na pessoa de Jesus É isso mesmo, Tio Grandão Somos salvos pela misericórdia e pela graça O senhor sabe o que significa graça, Tio Grandão? Graça? É O que é, Joãozinho? Uma gargalhada? Não, senhor Ah, Tio Grandão Sim, Joãozinho É, graça significa favor não merecido, Tio Grandão Ah, sim Glória a Deus Glória a Jesus Salvação, Tio Grandão Sim É, salvação não é a bondade do homem para com Deus Mas é a bondade de Deus para com o homem Agora nós entendemos Agora, criançada, nós entendemos o que é a verdadeira Páscoa Não é isso? O Joãozinho já estava falando para nós Como nasceu a Páscoa, qual foi a origem da Páscoa E o que ela representa para nós hoje também Né? Na primeira Páscoa, representava o livramento, a saída do povo de Deus Da escravidão do Egito E hoje, também representa para nós a nossa salvação através de Cristo Jesus É, Tio Grandão? Sim, Joãozinho Agora tem um detalhe, Tio Grandão Qual é o detalhe? Para recebermos a libertação, nós temos que dar três passos Três passos? É isso mesmo É grande ou pequeno? Olha, é um pouquinho grande O primeiro passo é a fé A fé O segundo passo é o arrependimento Arrependimento E o terceiro passo é a confissão, Tio Grandão Ah, confessar É, confessar Mas eu vou confessar o quê? Os pecados Ah, entendi, crianças Então, primeiro eu tenho que ter fé Segundo Sabe por quê, Tio Grandão? Porque sem fé é impossível agradar a Deus Ah, entendi Mas quais são os três passos mesmo? Primeiro é? Fé O segundo? Arrependimento Arrependimento E o terceiro? Confissão Confissão É, Tio Grandão? Sim, Joãozinho Sabe onde é que está escrito? Aonde? Está lá em Romanos capítulo de número 10 E o versículo de número 10 Ah, sim O coração se crê para a justiça E com a boca se faz confissão Para a salvação Ah, sim Então, Joãozinho Bora fazer uma coisa muito importante agora? Vamos Vamos convidar nossas crianças Para aceitar a Jesus É, Tio Grandão O senhor falou uma coisa importante agora, Tio Grandão Sim, Joãozinho O senhor sabia que a criança também precisa confessar Jesus como salvador? Sim, precisa confessar Se não confessar, como pode entrar no céu? Sabe por que, Tio Grandão? O que é criança? Por quê? É porque é assim Filho de gata, gatinho, não é isso? Sim Filho de peixe, não é peixinho? Sim Mas filho de crente não é crentinho não, Tio Grandão Não é crentinho não É, não Tem que confessar Jesus Então vamos fazer isso agora? Sabe por que, Tio Grandão? Por quê? Porque salvação, ela é individual Individual, tá vendo, criança? Cada um faz a conta de si perante Deus Ah O papai e a mamãe não podem nos salvar, Tio Grandão Não? Não É cada um vai ter que dar a conta de si perante Deus Ah, tá Então, crianças O papai não pode te salvar Mas ele pode te mostrar o caminho da salvação E agora nós vamos fazer o que, Joãozinho? Vamos fazer o momento da confissão Né? Muito bem É, Tio Grandão Sim Eu posso pedir uma coisa para as crianças? Pode Pode pedir Você que deseja aceitar a Jesus, criança Isso Você fala o seguinte Onde você estiver, na sala, no quarto Onde você estiver Você fecha os seus olhinhos agora Vamos fechar os olhos, então, todos, crianças E se você quer aceitar Jesus como salvador Se você não confessou E você quer confessar hoje Você vai dizer Diga junto comigo assim Senhor Jesus Senhor Jesus Eu te aceito Eu te aceito Como meu Como meu Senhor Senhor E salvador E salvador Jesus Cristo Jesus Cristo Amém Amém Olha só, crianças Agora nós confessamos a Jesus Nós conhecemos A verdadeira Páscoa E que nós fazemos parte Desse povo Que participa da Páscoa de verdade Essa Páscoa que o Joãozinho está falando É para nós agora Tá bom? Então, Joãozinho Eu quero agradecer, João A tua presença aqui conosco hoje Tio Grandão Tio Grandão É o que agradeço Porque eu não estou fazendo mais do que o meu dever Tio Grandão Glória a Deus De falar das grandezas de Deus E da sua palavra Sabe por que, Tio Grandão? Por que, Joãozinho? Se eu não falar Deus vai cobrar de mim É verdade Porque todos foram chamados para pregar É isso mesmo Inclusive você, criança Que está assistindo aí Você não pode ficar calado Você tem que falar das maravilhas de Deus Assim como o Joãozinho está fazendo hoje aqui Tio Grandão Sim Você sabia que Deus também conta com as crianças Para fazer a sua obra? É verdade As crianças Elas fazem parte da obra de Deus Né? Elas são integrantes da obra de Deus Tá bom, Joãozinho? Então, muito obrigado pela sua presença Que o Senhor Jesus possa te abençoar Abençoar a tua família De forma poderosa e grandiosa Tá bom? E a gente vai marcar outro dia Para você vir aqui com a gente Tá bom, Joãozinho? Será um prazer De dar uma palavra de despedida Para as nossas crianças Muito bem, crianças Desde já eu quero agradecer Pela paciência de vocês De me ouvirem E que você possa guardar no seu coração Que entenda o seguinte O símbolo da Páscoa Não é um coelho Não é ovo Mas o símbolo da Páscoa É o Cordeiro Que representa Jesus Cristo Amém? Amém, Joãozinho Eu quero agradecer a cada criança Em nome de Jesus Você que está enfermo Em nome de Jesus Eu profetizo sobre a tua vida A saúde A paz Em nome de Jesus Você que está tristinho Você que está desanimado Na autoridade Que é o nome de Jesus E na sua palavra Eu declaro vitória sobre a tua vida Eu declaro alegria do teu coração Eu declaro saúde Ter um poder Que é o nome de Jesus Muito obrigado Deus abençoe a todas as nossas crianças Que nos assistiram Que nos assistiram Continua ligado A igreja da Assembleia de Deus Lá para as igrejas de Arassatuba Que estão ligadinhos conosco Lá para as igrejas que estão No Suriname Na Guiana Francesa Lá com o pastor Abimahel Pastor Ednelso Com a pastora Íria Um abraço especial para vocês Tá bom, crianças? E agora Nós vamos fazer o último louvor Né? Para que a gente possa É... Adorar a Deus Lembrando Que os dias de nossos cultos São as terças Quintas E sábados Né? Às 18 horas Estaremos aqui reunidos Tá bom? Um abraço especial Para todos vocês Vamos louvar ao Senhor Agora Em nome de Jesus Vamos lá, criançada Me acompanhe Não dá pra imaginar Tanta dor Tudo ele sofreu Foi por amor Por mim Por mim Por você Por mim Por você Por você Por você Por você Não dá pra imaginar Tanta dor Porque Deus amou O mundo O mundo De tal maneira É que enviou Seu único fio Para que o mundo Para que todo Que nele crê Propeça Mas tem a vida Mas tem a vida É melhor Mas tem a vida É melhor É melhor Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar Tanta dor Tudo ele sofreu Tudo ele sofreu E enviou Seu único fio Seu único fio Seu único fio Para que todo Que nele crê Não pereça Mas tem a vida É melhor Para que todo Mas tem a vida É melhor Glória a Deus Crianças Nós vamos estar agora Encerrando o nosso culto Vamos estar orando E dando a bênção apostólica Tá bom? Então fecha os teus olhinhos E vamos agora Orar ao Senhor Senhor nosso Deus E nosso Pai Queremos te agradecer Senhor Por esses momentos Que passamos na tua presença Queremos te pedir Que tu continues Senhor Abençoando E protegendo Cada criança Que está aí no seu lar Com seu papai Com sua mamãe Que Deus abençoe vocês De forma poderosa E grandiosa Em o nome santo De Jesus Amém E amém Agora coloca as tuas mãos Assim com a palma pra cima Pra você receber A bênção apostólica Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão E a consolação Do Espírito Santo Esteja com toda a igreja Com todas as crianças E famílias No nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus Não pode esquecer Na quinta-feira Nós teremos O nosso culto Olha só Não esquece De ir lá No nosso Face No nosso Youtube Amanhã No nosso canal Esse vídeo Vai estar disponível Lá pra você Aí quando você Entrar lá Você não vai esquecer De se inscrever No canal Tá Ou vai estar Desse jeito Ou ele vai estar Desse jeito aqui E quando você Se inscrever Você vai deixar O seu like O seu like E ativa lá O sininho Pra ouvir as notificações Dos próximos vídeos Vamos lá Glória a Deus Aleluia Bendita é o teu nome Senhor Senhor